RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje, nós vamos falar sobre o nosso mundo e do que ele é feito. Quando andamos pelas ruas, quando saímos de casa ou até mesmo dentro de casa, nós vemos muitas coisas diferentes, não é mesmo? Vemos construções, vemos animais, plantas, outras pessoas. Então, vamos entender o que são essas coisas? No nosso mundo, existem os seres vivos, que são todos aqueles seres que possuem vida, como, por exemplo, os animais, os seres humanos e as plantas. Mas o que significa ter vida? Todos os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso significa ter uma vida, a capacidade de nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Também existem os elementos não vivos, que são aqueles que não possuem vida, mas são essenciais para que a vida aconteça. como, por exemplo, a água, a terra, a areia, o ar, a luz do sol, as pedras. Todos esses elementos, apesar de não possuírem vida, são essenciais para que a vida aconteça. Sem eles, a vida no nosso planeta não existiria. E, por último, nós vamos falar dos objetos. Os objetos são aqueles criados pelo ser humano para facilitar a nossa vida, como, por exemplo, os copos, talheres e pratos que utilizamos para comer, os brinquedos, os meios de transporte, os materiais escolares, entre muitas outras coisas. Tudo o que é criado pelo ser humano é considerado um objeto. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! E aí